Bom dia galera, 9h50 da manhã, tamo aqui na BR 153 do estado de Santa Catarina, já passei a cidade de Irani, daqui a pouquinho nós passamos a divisa do estado, hoje dia 7 de abril de 2015, tamo descendo uma serra aqui, o pessoal que é da rodagem conhece aqui sabe aonde que é, depois você passa a Irani que tem uma serrinha descendo. Muito bonito aquele lugar ó, parece aqueles vales europeus sabe, muito chico, descendo devagarinho, sem pressa, como eu sempre digo, não se tem, para quem está começando, vai pegar caminhão, tem medo de ser serra, não se tem medo de ser serra, olha cheio de cruzes na estrada, nessas curvas, Serra, eu sempre digo, comece descendo devagar e termine devagar, não fique soltando caminhão, soltando caminhão em meio de serra e não comece descendo serra rápido e deixar para diminuir no meio da serra, que você não vai dar certo. Vai estar com as lonas quente, vai estar com problema, não se desce serra correndo, independente do que, está carregado, está tranquilo, desce devagarinho, 40, 45 por hora, que você não vai ter problema nenhum, em descer nenhum tipo de serra. Mas você tem que começar a descer devagarinho, outra coisa, eu particularmente, nunca desço uma serra sem antes pôr o carrinho no posto e dar uma olhada nas lonas e ver, você tem que conhecer o seu equipamento. Se você pegou um caminhão que você não trabalha, que não é seu, procure ver como é que está o sistema de freio, lonas, o S, tudo, tambor, pneu, tudo, procure se inteirar antes de você viajar. Não se começa a descer numa serra, no tiro no escuro, sem saber que se está com lona boa, se está com lona trincada, procure sempre fazer uma boa verificação antes de você descer uma serra e antes de você começar a viajar. Tem uma placa avisando, ó, declive longa, deixo de serra, serra, ou você mesmo já conhece que está a serra, já um pouco antes para no posto, põe na rampa, dá uma verificada boa no sistema de freio, vê se as longueiras estão bem ajustadas, vê se não tem uma lona mais apertada que a outra e vai embora. Agora, chegou no começo da descer da serra, pronto, já tira o pé, põe uma marcha pesada ali e desce devagarinho até o final dela, não fique soltando, use o freio motor constantemente e evite usar o freio mecânico ao máximo, para que você não tenha o superaquecimento das rodas. Já estou cansado de fazer vídeo falando como descer serra, como descer serra, serra é tranquilo, porque você desce devagar, não se tem problema nenhum na serra. Se você está com um bom equipamento, bem verificado, lonas, tambor, tudo, você pega e começa a descer numa serra devagarinho e vai descer, não se deixe influenciar por isso aqui, ó, tipo, pequenas retinhas em serra, essas coisas que dá para você soltar o caminhão e você soltar e deixar o caminhão andar. Depois começa a forçar a serra devagarinho, passando aquele limite de Irani e Concórdia, então não se deixe, mesmo que tenha aquele espaço para você dar aquela descidinha, aquela puxada, deixa devagarinho, vai devagarinho até o final da serra. Acima você vai conservar as lonas, vai descer com segurança e não vai te acontecer nada. Olha, conta aí, ó, o caminhão foi para o mato aí, ó, por quê? Porque ele achou que a serra tinha acabado, ou ele se autoconfiou e soltou ali, chegou ali na curva, como ele desceu a serra muito freiada, muito forçado, força demais os freios, chegou ali, ele não tinha mais freio, precisou segurar na curva, ó, esses matinhos no meio da pista aí, ó, ficar atento, pode ser algum caminhão quebrado no meio da pista, ou com a carroceria no meio da pista, alguma coisa, sempre, às vezes é um sinal de alerta, nesse caso aqui não era, né, mas é, olha aí, ó, mato no meio da pista, justamente significa sinal que alguma coisa tem aí na frente. Então, às vezes o cara desce forçando muito a serra, chega lá num determinado ponto, que ele acha que até acabou, que não tem mais nada, ou até acabou, aí vem uma curva bem fechada, ele vai tentar segurar no freio e não segura porque ele esquentou demais as rodas, não vai segurar, se você tiver carregado ali pesadão, e você chegar numa curva ali, aí você vai pisar no freio e vai, vai embora, porque ficou envidrada a lona, a lona tá muito quente, o tampouro tá muito quente, não vai segurar. Então comece a descer uma serra devagar e vá, termine ela devagar até o final, vai por mim, que você vai bem, e viagem na viagem, vai tranquilo, boa, descendo devagarinho, aproveitando a paisagem, você não vai perder com isso, gente, você só ganha. Esquece essas fantasias, essas loucuras, descer de ponta cabeça, meter o pé, isso aí é só pra quem não tem amor à vida, não tem amor ao caminhão, não tem amor a tudo. Esquece isso aí, faça um serviço profissional, você vai ser elogiado pelo seu patrão, vai ser elogiado pelo seu cliente, você vai ter muito mais vantagem. Eu te garanto que você vai ser, é muito mais vantajoso você entregar uma carga tranquila, nem que você atrase meia hora, uma hora a mais, não existe esse negócio de atraso pra transporte. Se você tem um horário, uma carga horária, procure agendar, sair mais cedo, toda carga tem um prazo que dá pra fazer certinho. É só você ficar evitando de parar muito imposto, faça as paradas regulares em pouco tempo, não fica perdendo tempo, entrando em imposto pra isso, entrando em pouco pra isso. Faz um tranquinho tranquilo ali, ó, que você vai longe e você vai chegar num horário tranquilo, porque se você fica parando muito, depois chega um determinado momento, você vai ter que acelerar, acelerar pra recuperar aquilo que você perdeu. Carga horária é você que faz, entendeu? Não existe, é, desespero, tudo dá certo, basta você organizar certinho, se agendar certinho, cafézinho na manhã, 10 minutos, almoço 20 minutos e vai tranquilo, vai dar certo, sempre vai dar de você chegar no horário. Antes de você começar uma viagem, já faça um diálogo com quem te deu a carga, ou com seu patrão, ou com seu cliente, diga, ó, eu preciso de tal horário é tal horário. É o que eu vou levar, isso é mais um cálculo de viagem, pra que você não fique se estressando na estrada e se matando. Diga, ó, existe o limite de velocidade, existe a segurança, eu duvido que alguém vá cobrar, além daquilo que você possa fazer, além daquilo que é o normal. Se é 400 quilômetros é 7 horas, é 7 horas, pronto, não há necessidade de você fazer em 4 horas, 5 horas. Estabeleça, ó, eu trabalho dentro da lei e tal, ninguém vai poder, porque você vai estar amparado pela lei. É, mas você tá falando muito merda, muito sei o que, não, cada um faz o que quiser, eu não tô nem aí, eu só tô falando por falar, é a minha dica. Se você quiser fazer 400 quilômetros em 4 horas, 5 horas, o problema é seu, o caminho é seu, a vida é sua, a mulher que tá, a viúva que vai ficar em casa não é a minha, é a sua. E pronto, cada um faz o que, ensinando não, né, tô dando a dica do que é o procedimento correto, o que poderia ser correto. Então, cada um, cada um, mas a, te garanto que você trabalhando da forma mais, com mais paciência, trabalhando, tendo a tranquilidade, você vai, vai render muito mais na tua viagem, você vai ganhar dinheiro por isso, você não vai perder por isso, você vai ter sempre o cliente, a carga sempre vai chegar, e sempre vai ter elogios pra cima disso. Então, não há necessidade de você fazer loucura na estrada, pra provar o que pra ninguém. Antigamente, eu via, rapaz, esses caras faziam a jogada, pra ver quem chegava mais rápido. Aí, eu fiz de tantos, tal lugar, tal lugar, em tantas horas, não sei o que, enchia o papo, fazia aquilo. Aí, o outro queria fazer menos. Que idiotice, cara, que idiotice. Você não insiste no transporte, você pode, a vez, se matar numa carga, aí, chegar lá no treino, fica todos os dias esperando, ou pegar um acidente na estrada, é tudo imprevisível. Seja prudente, seja paciente, seja compreensivo, seja profissional. E você, sendo profissional, você vai muito mais longe. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais sendo um profissional, do que sendo um louco, louco, louco. Ah, loucura, vida louca, estrada, vida louca. Isso aí é vida curta, é igual drogado. Uma hora ou outra, ele acha dele, pronto. E vai indo, vem outro, vem outro, e... Profissional aí, ó, vou ficando velhinho, 60, 70, 80 anos, estou trabalhando, caminhando, tranquilo e de boa. E essa piazada, tudo morrendo na estrada aí, com 22, 25, 30 anos. Valeu, galera, desculpa a bobagem aí, mas essa é a realidade. Um abraço, tudo de bom.